e hoje eu vou falar sobre hoje eu vou falar sobre minha mutante aqui ó comprei na china trocar bolinha da mutante 3 papos dentro da bolinha a bolinha transparente cortei da china depende da manopra aqui ó coloca os pininho várias medidas depende da manopra do carro captar ver que eu comprei focar nesse câmbio aqui ó ontem é que eu já tô vendo ontem é que é uma espécie eu já tô olhando eu já tô olhando eu já tô olhando E aí galera, comprei uma manobra da Paramutante, vem nessa caixinha aqui, vem lá da China, a bolinha vem aqui dentro Essas três adaptadores aqui, depende da manobra dos carros, pode ir qualquer marca Câmbio normal também dá, pra você colocar, tem vários modelos, eu escolhi esse, eu optei por esse modelo aí Lavanca Mutante, quem conhece aí, nos pega Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta e ré Bom da Mutante que a gente precisa forçar pra baixo, é só puxar e bateu Tem sorte aqui ó Aqui é a bolinha da Mutante, mesmo tamanho, foi trocada pela branca, uma aparência mais diferente né Tem o pendrive que eu peguei também, que eu importei Tô primeira na arrancada aí, segunda, terceira, quarta Não tem eu, faltando o penino aqui que eu tirei pra dar regulagem Caixa o penino aqui ó, fica normal pro dia a dia Muita galera tem dúvida como fizer a Mutante Tá um câmbio normal aí ó, parece um câmbio do exército aí, fuzileiro naval aí que os caras falam Câmbio normal, primeira, segunda, terceira, quarta, terceira, a ré E a quinta, câmbio normal, soltou aqui e virou Câmbio ando Música